Sejam bem vindos galera, a missão área de fãs, no pesadelo, vê se esse pangaria tem alguma arma de nível laranja, não tem, vou comprar só os itens de grafitação, é mesmo pangariazão, eu, o gui shooter, suba meu filho, isso, obrigado Estou de volta para fazer a missão secundária do Noah, galera para vocês iniciarem essa próxima missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até a essa área segura que é a base da Troy, ela é chamada de Torre dos Brasas, que maneiro e irado ver o efeito do sol na minha caroça Agora galera, vou mostrar o mapa, a locação dela, ela vai ficar bem aqui, não preciso usar o waypoint E é só vocês galera, interagirem com esse NPC careca que está aqui na minha frente, ele é o Noah Ele parece um Buda Valeu Buda E agora apareceu na tela a sugestão para aceitar essa missão secundária, e é só aceitá-la, aceitei? E vamos que vamos Uou 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 E toma também Peguei o Krimeto Colosso Uou 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 Opa, está para cá Foi Ah, a carteira Com 29 conto Que bosta Se eu soubesse Se eu soubesse Que seria aquela Miséria De dinheiro Que ia pegar uma carteira e com uma miséria de dinheiro, não teria Perdi o tempo para roubar a caverna toda da polícia Vai demorou, já matou já Os sobreviventes, que eu ia ajudá-los E tem um sobrevivente, Oxil, vindo atrás de mim Vem a cuspidor Vem a cuspidor Tá jogando arma de arremesso em mim Tadinho Vai Tinha aparecido a opção de poder interagir Depois desapareceu Cadê o outro cadáver? Tá aqui Cadê a arma dele? Tá aqui Cadê a arma dele? Vem demoridor, bora 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 pra batalha Vem Ai, me acertou Espera eu levantar Não me acertar mais não Toma Já arranquei o capacete Beleza Toma Vem de novo na corrida Ah, na pedrinha não Verão Vem Ah Eu quero te matar dessa forma Vindo na corrida Ai Dei uma chifrada no poche Vai Vitalidade Deixa aí Não, não Já cansou? Quero te arrebentar Ah Ah Quero te cortar Ah Ah Vem cá que eu quero te matar Praga Vem ô demoridor Ai Lindo Que lindo Maravilhoso fazer isso com ele Pessoa quer me matar Pessoa quer me matar Agora me cura Peguei a arma de remesso Peguei Que bosta Bora lá Ai, não bateu ainda Ah Mais maneiro ainda agora O efeito de novo do sol na minha cara Sendo que agora tá mais forte E curar de novo O que não faltam são kits médicos Tem bastante Apareceu um evento ali Para ouvir a história do sobrevivente Não vou perder o tempo E ir até ele Opa Dois kits médicos Os dois que eu usei Ainda é pouco E aí seu guarda Ai passei direto Ai Carteira Esse daqui agora Vem com um valor um pouco maior Opa, pra cá Pra direita mesmo Foi Maneiro Arrombar a sabentão da polícia Com o efeito do sol na minha caroça A zumbi tá querendo subir no carro A zumbi ou o zumbi sei lá Será que eu acredito o rei? É Uou Comemoro a cada incremento rei que aparece Eu pego Que beleza Meu trigésimo segundo incremento rei Tinha pego um incremento rei Na gameplay entendeu? Tinha ficado com 33 Estava com 31 Agora fiquei com 32 E dois E já já ficarei com 33 Porque Nessa missão secundária Tem um incremento rei Que é certo de pegá-lo Vocês já já irão vê-lo Vocês já já irão ver que eu irei pegá-lo Pegar esse outro incremento rei que eu falei Peguei essas armas de níveis cinzas Para poder vendê-las Tô nem preocupado em salvar esses sobrimentos Tem muitos zumbis aqui Não vou conseguir salvá-los Eu quero matar o demônidor Vem agora Acho que o vental é cheio Tem que vender as armas Ota! Seja bem-vinda Toma Peguei o executor no cadáver dela Tem um vendedor aqui Ai! Perdi um pouco de dano Quer fazer negócio? Não tem nenhuma arma de nível laranja para poder fazer negócio Vender só as armas que eu peguei Depois venderei Os dois cafés Olá! Fica de costa! Isso! Peguei agora o incremento de titã Nível 2 de durabilidade Que beleza! O dano que eu tinha perdido Foi! Certamente! Vai! Suba aí! Eu devia ter encostado Ah! Eu devia ter encostado Nesse arame cortante Outro zumbi caindo aqui Levanta para poder morrer O que? O que? Ele ficou parado Que estático O cadáver dele A gente tinha que colocar o sangue no meio da tela Quase no meio da tela Vem cá demônidor Quer bater em quem? Ai! Agora que eu vi o subvivente aqui ainda está vivo Eu estava olhando Somente com o demônidor Bate nem não! Bate em mim! Bate em mim! Agora morreu! Perdeu o capacete? Ai! Nem assim não! Oê! Da subi de nível dessa vez! A gente estava perto de... Opa! Opa! Peguei! Opa! Peguei! Peguei duas armas de níveis laranjas! O cadáver descendo do demônidor É a primeira vez que aconteceu isso comigo! Já peguei uma só de nível laranja! Primeira vez que eu peguei duas! Vou aumentar agora um pouco mais A estamina! O próximo ponto de lenda Irei aumentar Os danos das armas De fogo Para igualar Todos os atributos Ficarão com cinco cada um Olha lá! Peguei duas armas De níveis laranjas Sendo que uma é meio fraquinha As armas de sobreviventes Peguei armas de remessa não! Não! Isso aqui eu vou vender! 819 só de dano! Mesmo que eu modifique e coloquei incrementos Não vou chegar nunca na quantidade que eu tenho Também tem pouquinho de dano! O machadão aqui está com 3 mil e pouco! 3 mil e noventa! Eu vou vender as duas! Porque se eu Craftar essas duas armas Ou até colocar incrementos Que aumentem o dano Nunca vou chegar no dano Das armas que eu estou jogando Vou vender elas! Mas pelo menos Fica registrado aí Que é a primeira vez que eu pego Duas armas de níveis laranjas Com cadáver de um demordor What the fuck? Que porra foi essa? Eu morri do nada! Vocês viram galera? Que bug! Eu morri pro bug! Vai aparecer aqui? Aqui é Troy! Ô Troy! Que bosta! Eu morri para o bug galera! Vocês viram? Tinha um botijão de gás Que explodiu e me matou! Ei camarada! Por aqui! Tá né! Fazer o que? Nada é perfeito! Uma morte de graça que eu tive! Que não foi minha culpa! Vender! Vender! Vender e vender! Pronto! Meus preços são mais do que justos! É ô pangaré! Entendi bagaça nenhuma galera! Nadinha! Vamos lá! Alguns zumbis devem ter... Encostado naquele botijão de gás Que está perto de mim! Eu sabia! Que tinha um botijão de gás perto de mim! Mas nunca iria... Imaginar que ele ia explodir do nada! Como ele explodiu! Depois vou ver o vídeo! Para ver se aconteceu alguma coisa! Que eu não tinha prestado atenção! Vai na trave! Vai! Tem mulheres e crianças aqui! Nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos... E munição em troca de... Remédios... Alimentos... E água potável! Por favor! Nos ajude! Há quanto tempo que eu não sei o que é morrer... No jogo! E agora eu morri meio que... Forçadamente! Ah! Qual foi? Que é onde isso saiu? Ela estava ali embaixo! Eu não tinha visto! Não! Me bate não! Me bateram! Ai! Não, não! Não é porque é um bug que me matou... Que vocês vão me matar também! Ah! Para de balançar as mãos! Caceta! Pô! Calculei certinho para poder finalizar o zumbi... Desceu! Balançando as mãos! Não sei se foi esse botijão de gás! Ou se foi outro que explodiu... E morri! Vem cá vem! Não sei! A arma de fogo, também eu peguei só para poder ver, vender, vamos lá, não, não controle remoto não, cara, opção que bosta de interagir com o carro, com a mala do carro, que bosta cara, dá raiva acontece isso, o jogo da preferência para o controle remoto da armadilha, opa, olha outro incremento, ai, não tinha visto que tinha, só dois atributos nesse incremento, pensei que tinha um três, ia já falar, outro incremento, rei, templário, o doelix, vamos lá, Dois kits médicos, beleza, mais dois, tua conta Os gremistas, nível dois, de manuseio, galera, eu peguei as duas armas que vocês viram, De níveis laranja, o cadáver do demuridor que eu matei, é inédito para mim, isso, né, porque eu já tinha pego somente uma arma de nível laranja, ou até mesmo uma arma de nível laranja e uma arma de nível violeta, mas nunca tinha pego duas armas de níveis laranjas, simultaneamente no mesmo cadáver de um demuridor, como aconteceu, eu já peguei, galera, até quatro armas no mesmo cadáver de um demuridor, mas nunca tinha pego duas armas de níveis laranja, por isso que eu fiquei surpreso, opa, para cá, Maneiro de novo, o efeito, do sol na minha caroça, esse efeito, gosta, de mim, TROY, tem uma mensagem de socorro, vindo da área dos fãs, Aquilo lá deveria estar vazio, Pois é, eu vou dar uma olhada, Solteiro, Fica quietinho, tá, Galera, essa voz que vocês estão ouvindo, é a gravação de um maníaco, Já, já, vou te ajudar, Tu vai ver a ajuda, que eu vou te dar, Deixa eu passar aí, ô zumbirada, sai da frente, Oi, Vocês, é só subir, só vocês, galera, subir por esse lado aqui, desse lado de cá, ou do lado de lá, tanto faz, Aqui tem essa estátua zumbi, item colecionável, e aqui é só interagir com o elevador, poder chamá-lo, A nossa situação é crítica, tem mulheres e crianças aqui, nós podemos oferecer equipamentos eletrônicos e munição em bloca de... Veja galera, vários cadáveres, tem de zumbis e também, a maioria dos cadáveres são de sobreviventes, que foram atraídos por essa gravação, e ao chegarem aqui, foram mortos... Por esse maníaco, A primeira coisa a se fazer galera, é só interagir com essa porta, a primeira coisa a se fazer, é interagir com essa porta, melhor dizendo, Olha lá galera, apareceu o segundo objetivo, use o cartão chave, O cartão galera, está em dois lugares, o primeiro está aqui ó, em cima, na beirada dessa mesa aqui, como vocês podem ver, cartão de acesso, E tem um outro cartão, aqui na beirada dessa outra mesa, cartão de acesso, qualquer um dos dois que vocês pegarem, vai dar no mesmo, Pegar essa pistola, poder vender ela depois, tem mulheres e crianças aqui, E mais espaços de inventário, O cartão daqui sumiu, como vocês podem ver, Agora é só, passar o cartão aqui ó, Agora galera, é só interagir com esse notebook, Que irá desligar essa gravação, e em seguida o maníaco, irá falar com o pai pelo rádio, Para quem estiver escutando, a situação é crítica, eu matei mulheres e crianças aqui, Eu posso oferecer morte, em troca dos seus remédios, alimentos e água, venha até mim, Jira meu, o que está acontecendo? Eu estou na área de fãs, esse lugar é uma armadilha, mantenha todo mundo fora daqui, Entendido, agora siga o seu próprio conselho, e saia daí, Acho que eu vou ter que dar um jeito nesse aqui, Troy, desligo, Ah, então você ousa me desafiar, excelente, pegue o elevador, e venha diretamente até mim, Estou indo, Para quem estiver escutando, a situação está piorando rapidamente, Eu já matei tantos, que nem lembro mais, mas eles eram fracos, bem fracos, você é fraco, Você vai ver se eu sou fraco ou não, Para quem estiver escutando, eu irei arrancar os seus tímpanos, para você não escutar mais, você irá morrer em total silêncio, não se preocupe, eu escutarei os seus gritos, para não desperdiçá-los, Para quem estiver escutando, eu fui deixado para trás por covardes, mas eu sobrevivi ao despertar os meus instintos predatórios naturais, aqui eu comando, aqui eu sou o rei, aqui eu vou... E aqui, você vai morrer, Vai atira, Ah, Tentei o poder de atirar, Você está bem? Um psicopata tem atraído as pessoas até a área de fãs para caçá-las, deve ter uns quinze ou vinte corpos aqui, Ele está morto? O mais morto possível, desligo. É isso ai crime, Quenny, Está mortinho, Até acertei o tiro, um dos tiros, Na tv que estava pendurado ali na parede, Tadinha, não tinha nada a ver com isso, Galera, agora eu vou pegar mais um incremento rei, É só interagir com o cadáver, Desse, Maníaco, que eu matei, Que ele sempre dá um incremento rei, Vejam, Ah, peguei, E agora sim, estou com, Trinta e três incremento reis, Eu dei tempo, Dei ele dar tiro, Dar um tiro, pelo menos um né, Já que com a doze, Ele não teria nenhuma chance, Até estourei o creme dele com a doze, Dei, 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 Não, Não O, é de novo evento, Agora são dois demolidores Vem cá Vem cá Vem bater em mim Ai O outro demolidor jogou Aquele caixa eletrônico em mim Eram Eraram Tem que falar na atividade Porque o mundo de demolidor 2 Vai jogar Algum outro caixa eletrônico em mim Ou até mesmo carcaça do carro Não, não Aqui Voou aqui na minha Na minha orelha Passou na minha orelha Caixa eletrônico ali Me acertou Bosta Me acertou porque Fiquei preso naquela bagaça ali Estou aí não Mete o pé Deixa eu me curar Cansou né Agora perdeu o capacete Já foi Menos um Não corra Não me acerta não Tu não está me vendo Estou camuflado Agora tu vai ter motivo Para poder me acertar Vem Já perdeu o capacete Não, não Está vendo Isso Cansa Vai achar minha arma em você Está com zero De durabilidade Isso Atropela teu amiguinho Toma Ah, vai vir de pedrinha Toma Nas suas costas Vai Vai Não foi dessa vez Não é certa pedrinha aqui Não Pode matar sim Não foi Ah, qual foi a arma pesada Tu tem Dano pra caramba 3.090 de dano Não fez nem cosquinha nele Vai Me cura Pode matar sim Ou assim Ou eu Já que enfim Ai, inventar cheio Vou vender aqui Vou descartar O punhal Essa arma tem Menos valor Para poder vendê-la Vai O punhal tem mais valor Do que esse machado Para poder vender Então volta aqui O punhal Vai lá Um pouquinho a mais Aproveitar e trocar Aproveitar e trocar a arma Que eu gastei Quase coloquei o sangue No meio da tela Outro evento Outro evento aí também Sobrevente Para ouvir a história dele Vou até ele Pegar granas aqui Sacar granas As caixas 24 horas Caixas eletrônicas Sei lá Tem uma caixa de item aqui Galera Após Vocês finalizarem Essa missão secundária É só vocês voltarem Até aqui O careca O buda E pegarem A recompensa com ele Aqui está 1500 pontos Eu preciso que você Não me interrompa Quando eu estiver falando Comprar munição Da 12 Renovar as armas Com ele Mas não apareceu Nenhuma arma De nível laranja Também Dessa vez Dessa outra vez Vai vender as armas Que eu peguei Vender os itens valiosos É difícil decidir Não é? E vender O ataque verde Que eu gastei Já passei de 600 mil Estou com 630 mil 640 Quanto? Que beleza Veja galera Estou agora com 33 Incrementos reis É por isso que eu vibro A cada incremento rei Que eu pego Porque é muito raro De aparecer Incremento rei Na dificuldade de pesadelo Eu falei pra você Não me interromper O pangaré Mal educado E aí guri Ah Fez caso de Enfezado Próximo arma que eu vou pegar Acho que é a copeste Com 1877 danos 1880 É ela mesmo Peguei já Mas vou confirmar Pra ver se é isso mesmo 1894 A próxima Não A próxima é 1880 Depois que é essa aqui 1894 Galera Essa Foi a missão secundária A área de fãs Que joguei E finalizei Vou encerrar agora E voltarei em breve Na próxima Na próxima missão secundária Tchau guri Tchau pangaré Até lá Tchau Tchau Tchau